Segundo Festival Internacional de Coros Musicar em Guarapari, do dia 1 ao dia 6 de setembro. Com os melhores coros do Estado e a participação especial do coral Fraternidade Gerardo Guevara, do Equador. Compareça este grande encontro com a música no Salão do Guará Eventos, a partir das 20 horas. Ingressos à venda online. Acesse Musicar Brasil no Facebook e saiba mais. Acesse Musicar Brasil no Facebook e saiba mais.